Mas costa do colinho, hein? Hã? Tá gostoso o morango? Tá gostoso? Tá uma delícia, né? Dá um pedacinho pro vovô de morango, Noah? Ai, que doce! Dá um pedacinho pro vovô de morango? Aí, vovô, tá te dando? Ai, gostoso, gostoso, pô, gostoso. Pai, quando ele for te dar... Vou comer, hã? Quando ele for te dar, você tem que fazer o barulhinho que você tá comendo, assim, entendeu? Ó, Noah, dá um pedacinho, vovô. Dá um pedacinho, papai. Dá um pedacinho. Que gostoso. Ele tá conseguindo morder, né? Hã? Ele tá conseguindo morder. Tá, ele dá umas raspadas. É. Gostinho, gostinho do morango é muito bom, né? Ele fica... E é bom que já coça, né, os dentes, né? Boa, já faz duas coisas. Bela, será que tá nascendo mais dente, Bela? Ah, deve tá, amor. Hã? Deve tá. Porque agora eu percebi que ele tá colocando de ladinho, assim. Deve tá. Eu acho que os do fundo deve tá tudo querendo comprar. Será que os dentes do fundo, eles doem mais pra nascer do que os dentes da frente? Eu acho que sim, são maiores, né? Eu acho que... É. Tá. 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 Obrigado.